Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Presidenta Dilma Rousseff dá posse a 10 ministros. Nova equipe faz parte da reforma administrativa que diminui o número de ministérios, cargos, salários e despesas. Brasil de portas abertas para o mundo. Lançado o ano olímpico para o turismo, iniciativa quer atrair estrangeiros durante os Jogos Rio 2016. E veja também, Minha Casa Minha Vida atende mais de 11 mil pessoas na Bahia. Presidenta Dilma Rousseff reafirma o compromisso de manter o programa. O Notícias da Semana começa agora. Presidenta Dilma Rousseff deu posse nesta segunda-feira aos novos ministros. As mudanças fazem parte da reforma administrativa que prevê a diminuição de gastos do governo com a redução de oito ministérios e o corte de 10% no salário da própria presidenta e dos ministros. A reforma que reduziu de 39 para 31 o número de ministérios e cortou 30 secretarias faz parte de um conjunto de medidas anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff para reduzir os gastos, tornar o Estado mais eficiente e fazer o Brasil sair da crise mais rapidamente. A mudança também deve refletir melhor o equilíbrio dos partidos que governam com a presidenta. Por meio dessas ações, nós buscamos atender a exigência justa e atual por um Estado mais eficiente, mais focado e mais capacitado para garantir a parcimônia em seus gastos. Queremos também garantir mais equilíbrio à coalizão que me elegeu e que deve governar comigo. O Ministério do Trabalho e o da Previdência Social passam a ser um só. O titular é Miguel Rosseto. O Ministério da Agricultura vai reunir as funções do Ministério da Pesca, que foi extinto. A pasta continua a ser comandada por Cátia Abreu. As secretarias de Política para as Mulheres, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e de Direitos Humanos foram reunidas no Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. A ministra é Nilma Lino Gomes, que estava à frente da Secretaria de Igualdade Racial. A Secretaria-Geral também foi extinta e será substituída por uma secretaria de governo que receberá as atribuições de três dos ministérios cortados. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa, a Secretaria de Relações Institucionais e o Gabinete de Segurança Institucional. O secretário de governo será o ex-ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini. A Secretaria de Assuntos Estratégicos também foi extinta e as funções serão assumidas pelo Ministério do Planejamento. Alguns ministérios passam a ser comandados por outros titulares. No Ministério das Comunicações, assume André Figueiredo, que era líder do PDT na Câmara. No Ministério da Saúde, entra Marcelo Castro, deputado federal do PMDB do Piauí. A Casa Civil será comandada por Jax Wagner, que estava no Ministério da Defesa. Para o Ministério da Defesa, vai Aldo Rebelo, que estava na Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação será ocupado por Celso Panceira, deputado pelo PMDB do Rio de Janeiro. À frente da Secretaria de Portos, fica Hélder Barbalho, que comandava o extinto Ministério da Pesca. A Luísio Mercadante deixa a Casa Civil e assume o Ministério da Educação. É fundamental que a relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional seja sempre estreita, mesmo que em alguns momentos contraditória. E com este interesse de, cada vez mais, ouvir, aprimorar a partir da capacidade de escuta, compreender de que o contraditório faz parte da democracia e prestigiar a relação com o Congresso Nacional, facilitará para que possamos fazer um governo cada vez mais no rumo daquilo que a sociedade espera. A prioridade é dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado pelas diferentes secretarias que hoje, juntas, formam o nosso Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e também aprimorar e construir novas políticas. Sermos criativos, ouvirmos a sociedade civil, dialogarmos com o Parlamento e dialogarmos muito entre nós, para que haja uma sinergia e o nosso trabalho possa florescer mais ainda. Também vai ser criada uma comissão permanente de reforma para tornar o Estado mais eficiente. A ideia é aperfeiçoar continuamente as estruturas para atender melhor as demandas da população. A comissão vai ser formada pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, que vai ser o presidente, pelos ministros Jacques Wagner, da Casa Civil e Joaquim Levy, da Fazenda, e por pessoas de fora do governo. São muitas tarefas e tenho certeza que esse novo time irá executá-las com excelência e dedicação. Temos, sem dúvida, muito trabalho pela frente. E asseguro a todas as brasileiras, a todos os brasileiros, que estamos movidos por um propósito único. O propósito de fazer o mais rápido possível a travessia para uma nova etapa de nosso desenvolvimento, baseado na geração de empregos e na geração de oportunidades para todos os brasileiros e brasileiras. Encerro, desejando boa sorte e bom trabalho a todos os novos ministros e aos ministros que permanecem. Recomendo a todos muita dedicação, pois temos um Brasil para governar até 2018. E esta semana foi lançado o Ano Olímpico para o Turismo. O evento é um marco na preparação do setor para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, especialmente para o revezamento da tocha olímpica, que percorrerá mais de 300 cidades. A presidenta Dilma Rousseff participou do lançamento. 15 mil atletas de 205 países, 25 mil jornalistas do mundo todo e uma estimativa de 300 mil visitantes estrangeiros. Os números revelam o potencial turístico das Olimpíadas, que vão ser sediadas pela primeira vez no Brasil e na América do Sul no ano que vem. O Rio de Janeiro, palco principal dos Jogos, já dobrou a capacidade hoteleira, revitalizou a cidade e promoveu melhorias na mobilidade urbana, em parceria com o governo federal. As ações de preparação do Rio e das outras 300 cidades do país, por onde a tocha olímpica vai passar nos 100 dias que antecedem os Jogos, foram destaque no lançamento do ano olímpico para o turismo, nesta quarta-feira em Brasília. Os Jogos Olímpicos, eles vão perpassar todo o imaginário de cada um dos brasileiros. Primeiro, porque a tocha olímpica percorrerá 300 municípios, em um ritual de 100 dias anteriores à abertura dos Jogos. Isso vai mobilizar em todos os cantos do Brasil a atenção das pessoas e vai permitir que nós mostremos ao mundo as belezas naturais e a diversidade cultural do nosso imenso território. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o turismo é um dos setores que mais tem a ganhar com as Olimpíadas, momento em que os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil. Nós hoje passamos por alguns momentos de dificuldades econômicas, elas são conjunturais, nós temos todas as condições de superá-las, o país hoje é mais robusto, o país hoje tem mais flexibilidade, mais resiliência do que em qualquer momento de crises anteriores. Tenho certeza que a atividade turística é uma forma de construir também o otimismo em nosso país. O hino nacional executado por um acordeão do Paraná e uma sanfona do Rio Grande do Norte não deixa dúvidas da diversidade que espera o turista de norte a sul do país. Quase 2.800 famílias receberam na Bahia moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma participou da distribuição de chaves em Barreiras. A cerimônia aconteceu simultaneamente aos eventos de entrega de unidades habitacionais em outras três cidades baianas. Feira de Santana, Irecê e Dias d'Ávila. Dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço numa área de aproximadamente 43 metros quadrados. Essa é a estrutura de cada uma das 1.476 casas entregues hoje a famílias de baixa renda de Barreiras, cidade do oeste da Bahia, que tem cerca de 150 mil habitantes. A dona de casa, Adriana dos Santos Nascimento, de 34 anos, foi uma das contempladas. Mãe de cinco filhos, ela tem uma renda de 350 reais por mês, recebe o Bolsa Família e mora nessa casa de dois quartos, além dos filhos, com a mãe, a irmã e os sobrinhos, num total de 12 pessoas. Para dormir aqui é um sacrifício, viu? Por quê? Porque tem uns que dormem na cama, tem uns que dormem aqui no capete. É muita gente, né? Não é o quê? Não é fazer o quê, né? Adriana foi uma das primeiras a assinarem o contrato da Casa Nova. Ela diz que não vem a hora de ir logo para o residencial. Estou muito feliz logo com ir logo mudar para minha casa. O residencial São Francisco recebeu investimentos de 88 milhões de reais e tem infraestrutura completa, rede de água, esgoto e energia elétrica, acesso ao transporte público e acessibilidade para pessoas com deficiência. E ao mesmo tempo em que os futuros moradores aqui do residencial São Francisco em Barreiras receberam as chaves da Casa Nova, foi feita a entrega de unidades habitacionais em outras três cidades da Bahia, Feira de Santana, Irecê e Dias d'Ávila. No total, 2.781 residências foram entregues hoje no Estado, todas pela faixa 1 do programa para famílias que têm renda de até 1.600 reais por mês. Além das mais de 1.400 casas em Barreiras, foram entregues 732 residências em Feira de Santana, no residencial Parque da Cidade. 452 moradias no loteamento Professora Ieda Dourado III, em Irecê e outras 121 unidades habitacionais no residencial Leandrinho, em Dias d'Ávila. O investimento total nesses empreendimentos foi de 169 milhões de reais. Desde o início do Minha Casa Minha Vida, já foram entregues na Bahia mais de 157 mil moradias. Eu me emociono quando eu vejo uma família que vai passar a ter a segurança de saber que ali, naquele espaço, que não é só o tijolo, o cimento, a massa corrida, a tinta na parede, mas que é um lugar onde se constrói afetos, carinho, onde a gente se recolhe, onde a gente protege a família, os filhos e onde a gente vive. Em todo o país, o Minha Casa Minha Vida, do governo federal, já beneficiou mais de 9 milhões e 400 mil pessoas, com a entrega de cerca de 2 milhões 360 mil moradias. Desde o início do programa, os investimentos na construção de moradias populares alcançaram a marca de 270 bilhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff reafirmou que vai lançar em breve a fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida. Eu quero dizer para vocês que o Minha Casa Minha Vida vai continuar. Nós vamos fazer o Minha Casa Minha Vida 3. Nós vamos continuar com o que falta entregar do Minha Casa Minha Vida 2. Dos 4 milhões, nós já entregamos 2 milhões e mais de 300 mil casas. Então, está faltando entregar 1 milhão e 600 mil. Mas nós vamos entregar essa parte. E vamos lançar o Minha Casa Minha Vida 3. Aquela parte da população que mais precisa é aquela que o governo vai dar suporte, vai apoiar. Mais acesso ao mercado de trabalho e melhor renda no Brasil. É o que mostra um estudo do IPEA sobre vulnerabilidade social. A pesquisa foi realizada em 16 regiões metropolitanas do país. Foi bordando uma toalha de crochê que conhecemos a dona Severina, de 49 anos, moradora da cidade estrutural, que fica a cerca de 15 quilômetros de Brasília, na casa de apenas um cômodo, conquistas dos últimos anos, como eletrodomésticos novos. Mas a maior mudança de vida, de acordo com Severina, ocorreu com os filhos. A pernambucana conseguiu criar dois meninos com o trabalho de costureira. E também com a ajuda do Bolsa Família, que ela usava para comprar material escolar e comida. Já eu sou o mais novo, ele estudou, ele fez faculdade de contagem. O mais novo. O mais velho, não. O mais velho, ele passou no concurso da PM e vai para São Paulo. Trabalhar em São Paulo. Questões como a escolaridade dos jovens, mais renda e mais emprego influenciaram na queda da vulnerabilidade social de 16 regiões metropolitanas do Brasil. Ou seja, o acesso aos direitos básicos e a qualidade de vida dessas regiões aumentaram. É o que aponta um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado nesta segunda-feira. O estudo avaliou três temas entre 2000 e 2010. Os maiores avanços ocorreram no grupo Renda e Trabalho. 14 das 16 regiões metropolitanas pesquisadas apresentaram melhorias. Os destaques foram Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Grande Vitória e São Paulo. Na área de capital humano, que avaliou, por exemplo, o índice de mortalidade infantil, o acesso à escola e a taxa de analfabetismo, a maior redução da vulnerabilidade social ocorreu em Curitiba. O tema infraestrutura urbana, que inclui coleta de lixo e acesso a esgoto, por exemplo, foi o que registrou os menores progressos. A maior evolução ocorreu na região metropolitana de Goiânia. Essa década de desenvolvimento com inclusão social combinou um conjunto de políticas muito significativas. Do lado econômico, vamos dizer assim, a redução de juros, o aumento real do salário mínimo de mais de 60% e que também teve rebatimento sobre a queda da desocupação. Isso foi um lado importante, virtuoso, dessa década. Outro lado importante entre 2000 e 2010 é a criação do Bolsa Família e a sua expansão por todo o território nacional. A ampliação do acesso à creche, do acesso à educação infantil, do acesso mesmo à educação básica, sobretudo pela população de mais baixa renda. E, naturalmente, todo o acesso proporcionado pela estratégia saúde da família e tantas outras ações na área da saúde. A pesquisa completa pode ser acessada na página do IPEA na internet. Os conselhos tutelares buscam garantir que os direitos da criança e do adolescente sejam cumpridos. As eleições para as escolhas dos novos conselheiros foram realizadas no último domingo. Corredores da escola cheios em pleno domingo. Boa parte dos moradores do bairro Jardim Santo Antônio, em Osasco, na Grande São Paulo, dedicou um tempo para escolher os novos conselheiros tutelares da cidade. E essa escolha foi feita pelas urnas neste 4 de outubro. A maioria das cidades brasileiras elegeu os profissionais que vão atuar na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Helena e a mãe, Otília, fizeram questão de comparecer. É fundamental que haja pessoas que possam realmente socorrer as crianças num momento difícil. Então eu acho que o conselho tutelar faz exatamente isso, dá esse apoio que a criança precisa. Os 30 mil novos conselheiros tutelares assumem mandato de 4 anos a partir de janeiro de 2016. E a escolha foi democrática. Nessa escola aqui mesmo da região sul de Osasco, tem até a lista com o nome dos candidatos. E para ter direito ao voto, bastou fazer igual a Emanuele, que trouxe aqui documento de identidade, título de eleitor e comprovante de residência. Emanuele, você conhece o trabalho do conselho? Por que você decidiu sair de casa num domingo de manhã para vir votar? Sim, eu conheço o trabalho dos conselheiros, apoio. Conheço alguns dos candidatos também. E nossa região faz muito uso dos conselheiros, principalmente na periferia. E estou escolhendo o conselheiro mais próximo de onde eu moro, para ter o apoio ali na região que eu moro. Os candidatos a conselheiro foram avaliados em provas escritas e tiveram de confirmar com documentos o histórico de trabalho com jovens. Todo conselheiro recebe remuneração que pode chegar a 4.800 reais por mês. Essas pessoas, após essa seleção, elas agora passam com um pequeno conhecimento melhor do que como é o trabalho que elas têm que desempenhar, atuar. Algumas pessoas já têm esse conhecimento. Então temos pessoas de diversas formações. Tem psicólogo, tem assistente social, tem várias pessoas que são envolvidas. O conselho tutelar foi criado em 1990 com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Faz parte da administração pública municipal e é formado por representantes da própria comunidade. Ao todo, são quase 6 mil conselhos espalhados pelo Brasil. Quase 100% dos municípios contam com serviço. Só as seis cidades não têm conselhos instalados. Mais de 95% dos municípios brasileiros realizaram o seu processo de escolha dos conselheiros tutelares, que deverão tomar posse no próximo dia 10 de janeiro de 2016. Como alguns municípios ainda estão contando seus votos, concluindo a sua opuração, nós ainda não fechamos o balanço total. Mas nós temos já parcialmente que multiplicou, aumentou em mais de 30% a participação popular nesse processo de escolha. Rio de Janeiro, Belém, Manaus, São Paulo, Campinas e Jaboatão dos Guararapes não realizaram as eleições para conselheiros tutelares. As micro e pequenas empresas do Distrito Federal vão poder ser abertas em apenas cinco dias. A medida faz parte das ações do governo federal para acabar com a burocracia e incentivar os pequenos negócios. O Distrito Federal vai ser a primeira unidade da federação a implantar o sistema de registro e licenciamento de empresas. Em um mês, quem quiser abrir um negócio por aqui vai poder fazer em cinco dias úteis, o que hoje leva até 120 dias. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a ideia é que a medida se espalhe para todo o país, diminuindo a burocracia para quem quer empreender. Nós estamos atravessando um momento em que, quanto mais rápido nós fizermos a travessia, melhor para o Brasil. Uma das pontes para essa travessia ser rápida é simplificar, é criar um ambiente favorável de negócios, é buscar trabalhar unidos, não pelos interesses desse ou daquele segmento, mas pelo interesse do Brasil. A partir de agora, os pequenos empreendedores também vão ter tratamento diferenciado na hora de vender para o governo federal. Um decreto assinado nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff, determina que as licitações públicas de até 80 mil reais vão ser exclusivas para as micro e pequenas empresas. Os micro e pequenos empreendedores também vão ter preferência na hora de desempatar licitações e vão poder ser subcontratados nas licitações de bens, serviços e obras do governo federal. Nós passamos a estabelecer condições mais objetivas para que o governo compre do pequeno. E isso significa, sim, algo que nós conquistamos na lei da universalização, que é o seguinte, que foi uma grande batalha feita pelo ministro Afif Domingos, que era a batalha. Não é possível ter uma legislação no Brasil sem que essa legislação trate de forma diferenciada o micro, pequeno e empreendedor individual. Esse tratamento favorecido é o tratamento de simplificação que permite que as empresas, as pequenas, as micro, participem dos processos de contratação de bens, serviços e obras dentro do governo federal. Na última década, a relação comercial entre o Brasil e a Colômbia cresceu 165%. E é para ampliar ainda mais o comércio entre os dois países que a presidenta Dilma Rousseff visitou a Colômbia. A agenda da presidenta Dilma Rousseff aqui na Colômbia começou cedo. O primeiro compromisso dela foi uma reunião com empresários brasileiros que atuam na Colômbia. O encontro ditou o tom da visita da presidenta aqui em Bogotá, que teve como principal foco estreitar as relações comerciais com o país vizinho, que passa por um momento de crescimento econômico na América do Sul. A Colômbia hoje é a terceira força na América do Sul, e os números indicam que em 2020 ela venha a passar a Argentina como o segundo mercado da América do Sul. E, claro, o Brasil não pode, como a primeira força da América do Sul, o Brasil não pode ficar longe da Colômbia. Nós estamos aqui já a segunda missão em menos de 60 dias, e o interesse é muito grande do Brasil no mercado local. Brasil e Colômbia movimentaram no ano passado mais de 4 bilhões de dólares. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, existem atualmente cerca de 50 empresas brasileiras estabelecidas na Colômbia, atuando em setores como siderurgia, infraestrutura, petróleo e mineração, telecomunicações e no setor de alimentos e bebidas. E é por isso que o governo espera estabelecer o processo de redução progressiva de taxas e alíquotas tributárias entre os dois países. Nós vamos retomar a desgravação e esperamos antecipar esse movimento de tal modo que o comércio esteja integralmente desgravado até 2017. Após reunião com os empresários, Dilma Rousseff visitou a Quinta de Bolivar, local onde viveu Simão Boliva. Ela participou de uma homenagem ao líder da independência da Colômbia. Depois foi para a sede do governo colombiano, onde se reuniu com o presidente Juan Manuel Santos. Lá foram assinados alguns acordos, por exemplo, para incrementar as pesquisas entre os dois países e desenvolver o setor agrário. Um outro acordo prevê ações de educação financeira para empreendedores da região de fronteira entre Tabatinga, no Brasil, e Letícia, na Colômbia. O presidente da Colômbia destacou a importância do comércio entre os dois países e agradeceu o apoio do Brasil no processo de paz colombiana. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o potencial de comércio entre os dois países. Em 2014, o intercâmbio comercial bilateral passou de 1,5 bilhão de dólares a 4 bilhões de dólares. São 165% de crescimento. Acredito que é apenas o início de um processo que, sem sombra de dúvida, será vantajoso para os povos e para a economia de nossos países. Vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda e, principalmente, num quadro em que a situação dos países do mundo é uma situação de dificuldades. E afirmou que o Brasil vai manter a participação de militares brasileiros no treinamento de militares colombianos para desarmar minas espalhadas por todo o país. O Brasil teve uma participação nisso. Quero reiterar ao senhor a disposição que nós temos nessa área de forma absolutamente sem limites. Acho que essa contribuição é uma contribuição humanitária que nós consideramos muito importante. Também nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff visitou o Congresso colombiano e participou de sessão solene na Corte Suprema de Justiça. A presidenta também participou do encerramento do encontro empresarial Brasil-Colômbia. Esta foi a primeira vez que a presidenta Dilma Rousseff fez uma visita de Estado à Colômbia. Antes, ela só esteve aqui no país em 2012 para participar da Cúpula das Américas em Cartagena. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!